Olá periquitas! Cadê os periquitos no Brasil? Periquitas! A Gil não está aparecendo nesses vídeos e você vai falar por quê, mulher? Vai lá, chegando, que vocês vão ver a cara da Gil como está, completamente deformada. Por causa de um procedimento que a Gil fez, que a Gil não consegue nem falar. Mas tudo para um bem maior, porque o que estraga, a gente conserta. Essa é a grande realidade. Então periquitas, agora falando sério, mais um pouquinho com a boca travada. Então, agora me fala aqui uma coisa. A dica de hoje é para tu, mulher, que precisa agora neste verão, de 50 graus, porque o Rio e o Brasil prometem proteger seus cabelos e na residência de hoje, nosso cliente secreto é o protetor solar. Gil, mais uma coisa. Pode botar protetor solar no cabelo, gente? Se muitas usam colorações com cabelo com amônia, outras usam preguiço vaco formal, outras usam ácido glioxílico, carbo-cisteína. O que é um protetor solar, gente? No cabelo. Fala sério, né, gente? A Gil, entende de vocês, sabe por causa de quê? Porque a Gil também já foi assim. Ficava escutando um monte de gente, um monte de profissional que fala, não pede seus cabelos de louro que estão no cabelo. E ela mesmo é super platinada, gente. Às vezes a gente tem que acordar e olhar os fatos com os fatos, gente. E não deixar ser enganada. Então, gente, a Gil fala, porque a Gil sabe, porque a Gil foi cabeleireira a vida inteira e a Gil estuda cabelos. Mas eu não quis trazer pra vocês coisas de profissionais realmente a fundo, porque eu acho que é um saco, né, gente? Afinal de contas, você não quer ser cabeleireiro. Vocês querem cuidar do cabelo. Mas se vocês quiserem que a Gil dê a cara e mostrem um pouco do profissionalismo como profissional cabeleireira que eu fui e que entendo de cabelo e eu falo de cadeira, deixem nos comentários também. Então, periquitas, a dica hoje é porreta e vai te ajudar e muito. Então, amores, eu vou deixar, além desse vídeo, outros vídeos, inclusive um que são, que é um defrisante com apenas dois ingredientes. Mas você só vai assistir quando terminar de ver esse vídeo aqui, tá, gente? Então, periquitas, vamos ao tutorial que hoje a Gil vem com uma receita correta pra tudo. Então, amores, nós vamos precisar de uma máscara de hidratação. Sabe como é que é, né? A gente vai comprando os produtos, vai testando e a gente depois vai também criando receitinha pra vocês, tá? Então, amores, vamos precisar de 5 colheres de creme de hidratação. Gente, esse produtinho recebido em Beleze e lá no Instagram eu falei um pouquinho sobre o produto. Mas, gente, a gente tem um projeto aqui no canal de falar sobre todos os cremes que eu já testei e falar todas as minhas impressões de creme por creme, tá bom? Se vocês quiserem esse vídeo, deixa aqui no canal, tá? Deixa aqui nos comentários. E duas colheres de creme de condicionador. Então, vamos tirar o creme de máscara e o condicionador. E protetor solar. Aquele protetor solar, gente, que é corporal, que ele é mais encrespado, tá? Eu botei de 50, mas não sei se é de 50 não, tá, gente? Pode ser qualquer um. Outra coisa também. Eu também testo vários protetores solares. Se vocês também quiserem vídeos falando sobre protetores solares, deixem nos comentários que a gente faz um vídeo só exclusivo de protetores solares e trazendo também dicas com protetores solares. E vamos usar de um soro fisiológico. Se vocês não quiserem usar o soro fisiológico, vocês podem utilizar uma água mineral, tá, amores? Mas eu acho que o soro, como ele é compatível com o nosso pH, e você tem certeza que ele é uma coisa pura, que a água pode vir com cloro, né, gente? A água pode falar que é mineral, mas a gente sabe que a gente não sabe se lá se é, né? O soro a gente tem certeza que é. Então, amores, por isso que eu gosto de usar o soro. E eu acredito que todos vocês aqui do nosso canal têm soro em casa, porque ajuda várias receitas com soro, né, gente? O soro é barato. Então, amores, agora no verão, use e abuse do soro fisiológico. Eu não entendi o que ele falou. Pra hidratar o cabelo, o corpo. Tome banho de soro, gente! Pega o borrifador, taca o soro no corpo. Vambora, ser feliz e hidratada! Tá, amores? Nós vamos colocar tudo dentro de um potinho, um potinho, um... Pra vocês estiverem aí, tá, amores? Gente, começou a tocar o telefone com as cobranças. Eles estão desesperados por dinheiro. Eu também tô, então vamos deixar ele trocar. Bora agora pro vídeo. Então, amores, vocês vão fazer o quê? Vocês vão deixar... Nessa espessura aí. E vai ficar assim, tá? Lembrando que vocês podem deixar ele... Se vocês não quiserem usar o soro, não precisa, porque é opcional, né? Mas eu prefiro usar o soro. Porque eu acho que ele fica mais diluído e fica menos pesado o cabelo, tá, amores? Mas se vocês quiserem usar pra ir pegar uma praia, vocês podem deixar ele grosso mesmo, tá, amores? Aí, amores, nós vamos fazer o quê? Só vou borrifar aí um pouquinho só pra vocês verem e vocês vão finalizar como de costume, tá, amores? Aí, amores, se vocês quiserem passar uma pranchinha quando tiver seco, voa lá. Se não, finalizou e pronto. Como o cabelo de Virgínia é meio barro, meio tijolo, como vocês sabem disso, e meu também. Então, nós somos dessas, a gente gosta de cabelo liso, chapado. Então, nós vamos finalizar. Mas é opcional. Com chapinha, sem chapinha. Do seu gosto e critério. Se vocês quiserem só usar o secador, perfeito. Bate o secador também, vai ficar ótimo. Então, fala aí, mulher. Que resultado é esse? Bafânico, né? Maravilhoso. Então, periquitas, a Gil faz com muito carinho todos esses vídeos pra vocês. Espero que vocês sigam a Gil lá no Instagram, porque a Gil precisa de vocês lá, porque a Gil quer ter um contato pessoal íntimo e particular com vocês. Mande o DM pra Gil. Tá, amores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Ah, amores, olha só. Eu vou deixar aqui pra vocês no card vídeos que a gente tem sobre finalizadores de cabelo, defesantes caseiros, tá? Defesantes, finalizadores de quinto pentear. Uma playlist pra vocês ir lá e assistir os vídeos. Vocês veem vários resultados que tem. E vocês irem aí variando as receitas, né? Afinal de contas, vocês vão ficar sempre usando a mesma coisa. Então, gente, vamos que vamos, que a gente vai criando mais coisa pra vocês. Então, periquitas, um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Meninas, fala pra Gil aí se vocês gostaram deste lançamento da MLS, que é o de Maracujá. Que a Gil fez com todo carinho esse vídeo pra vocês. Um grande beijo, periquita. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui!